Sete horas e dezesseis minutos, a gente volta para falar da insegurança pública que faz tanta gente refém, né? Agora é a vez dos funcionários dos correios que estão apavorados com os assaltos e roubos de encomendas. Os bandidos estão levando tudo das agências e também de quem trabalha nas ruas. Não está fácil o trabalho dos carteiros. No meio de uma entrega, eles são abordados por bandidos que roubam as encomendas. Nós tínhamos aí, há cinco anos atrás, uma ocorrência de assalto a carteiros ao ano. Hoje nós temos, nos seis primeiros meses em Goiânia, 24 ocorrências. Os correios não divulgam o tamanho do prejuízo, mas o problema levou a empresa a instalar GPS nos veículos. Até dezembro, toda a frota será rastreada. Os correios são os responsáveis pela maioria das entregas de pequenos objetos no país. São produtos que muita gente compra pela internet, especialmente eletrônicos caros como os celulares. É nesse tipo de produto que a bandidagem está de olho. Na semana passada, a Guarda Civil encontrou um desmanche com 11 carcaças de motos. Duas delas eram do Sedex. Até carteiros que trabalham a pé ou em bicicletas são vítimas. Eu desci para pegar uma encomenda, jogou esses dois numa moto só, me jogou lá atrás com um deles e o outro foi dirigindo o carro. E foi para uma região de mata. Aí nós abriu as encomendas, o que eles queriam, se punha separado. O sindicato dos trabalhadores nos correios diz que muitos funcionários estão afastados das atividades porque ficaram traumatizados. Além dos roubos aos carros do Sedex, 23 agências do interior foram assaltadas. Certamente é uma quadrilha em virtude do modelo de assalto, da rotina, das regiões onde tem ocorrido. Agora, obviamente, o nosso papel enquanto sindicato é cobrar do Correio, da Polícia Militar, buscar parceria para a gente ter. Porque se a gente não unir esforço nesse momento é difícil de resolver, né? Ninguém está escapando da bandidagem, né? Esse tipo de situação é registrada na Polícia Civil, mas encaminhada para a Polícia Federal, que por sua vez disse que não pode detalhar as investigações.